Música Ora estamos em direto da praça, do parque, como quiser chamar, da restauração que foi escolhida para estas festas antoninas. Vamos localizá-lo. Esta é a antiga estação de camionagem. A Luciana vai-me aqui ajudar do pão com chouriço. Olá Luciana, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Nós estamos na antiga central de camionagem. Central, não estação. Sim, central de camionagem que fica ao lado direito da atual central de camionagem. Ora, e vocês são já uma habitual presença nas festas antoninas, este ano bem diferente. Bem, nós já cá vimos há 30 anos, só não viemos cá o ano passado porque infelizmente não houve antoninas. E este ano estamos cá em moldes completamente diferentes, mantendo sempre a mesma qualidade nos produtos que cá trazemos, o nosso pão com chouriço, pão com chouriço e queijo, bifanas, cachorros e kebabs. E estamos cá com todas as condições de segurança e de higiene para receber os nossos clientes. Cada cliente é um amigo e nós estamos cá à espera para os recebermos. Como é que foi a afluência nos primeiros dias? Já vamos a meia, até dia 13. Se calhar não houve tanta informação ou a informação ainda não chegou, por isso estamos cá, Luciana, pois lá brasa a sua sardinha. Assim, no primeiro dia a afluência foi muito pequenina, depois foi melhorando, segunda e terça são dias mais parados. E eu acho que as pessoas, primeiro este lugar é um bocadinho escondido e precisam ser alertadas que nós estamos cá. E eu auto-receio que as pessoas tenham medo das aglomerações e dessas coisas todas e podem vir tranquilos porque isto está organizado de uma forma que não há esse problema. As pessoas chegam, são atendidas, vão embora, tudo com as regras de distanciamento. Podem vir que serão bem recebidos e com bons acessos. Ora, bons acessos, bom pão com chouriço, boas bifanas, não pode ser diferente no Santo António, em Famalicão, é uma grande tradição. Luciana, quero deixar aqui, já falou, mas quero deixar algum apelo especial àqueles que conhecem o pão com chouriço e as bifanas do Carioca Bar. O apelo que eu faço é que nos visitem, que venham às Antoninas e vamos mostrar a todo o país que nós fomos capazes de fazer as festas de Santo António este ano em moldes diferentes, mas que fizemos e que daqui não houveram mais consequências. Então vamos festejar o Santo António nos novos moldes que é possível. Ora, vamos aqui dar o exemplo ao país, começando por Vila Nova de Famalicão, que as festas Antoninas estão a ser feitas com as normas implementadas pela DGS, com toda a segurança. Do pão com chouriço podemos ainda aproveitar a doceria tradicional de Landinha, as típicas farturas e os churros, churros à espanhola e não só. Temos uma série de concessionários ainda por abrir, até porque estamos numa hora de tarde e como aqui foi referido pela Luciana e muito bem, só mais para a hora do jantar é que começam a maior afluência, por assim dizer. E segunda e terça-feira foram dias calmos, mas espera-se que a partir de hoje e depois deste direto você venha até aqui, até este espaço, a antiga central de caminhonagem de Vila Nova de Famalicão, provar as iguarias nestas festas Antoninas.